O Centro Manuel Cortez, localizado no Panon, em Açú, atende a 170 estudantes de um total de 14 comunidades em seu entorno. A unidade de ensino pertence à rede municipal e foi contemplada com uma reforma que resultou em melhorias em sua estrutura física. Nesta sexta-feira, 22 de março, o prefeito Gustavo Soares entregou a escola restaurada aos estudantes, professores, funcionários e pais dos alunos. Além disso, as salas de aula estão climatizadas através de recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Jorge Soares. Um sonho realizado, né gente? O Maquina Manuel Cortez, Panon 2, mostrando realmente o beneficiamento e com isso eu não posso deixar de agradecer a quem também nos ajudou. O deputado Jorge Soares teve uma participação ímpar nesses sonhos sendo realizados e entregue à comunidade. Os ar-condicionados é fruto da emenda do deputado. A reforma, toda a ampliação, a parte elétrica que a prefeitura ficou responsável, os banheiros que foram também reformados, mostrando realmente o comprometimento que nós temos com a educação do município. Hoje nós temos uma estrutura compatível com escolas particulares, não só na estrutura física, mas também em toda uma estrutura com os professores com qualidade, dando o seu melhor para a cidade do Açú e mostrando realmente que a educação da cidade do Açú hoje está muito melhor do que nós encontramos. O município investiu com recursos próprios o total de 300 mil reais na obra que terminou em tempo recorde. Essa obra era para ser entregue em 90 dias, foi entregue em 58 dias. Então isso é o comprometimento que nós temos com a educação do nosso município, mostrando que todo esse investimento está valendo a pena, porque as crianças é que é nosso foco, as crianças é que é o futuro. Fico muito feliz, agradecer a Amandinha da educação e a todos da educação, que se empenharam, a diretora de Leuza, mas principalmente se empenharam e buscaram para que esse sonho, que lá atrás um dia também sonharam comigo ser realizado hoje. Então a gente não só trabalha na cidade não, a zona rural, como aqui é um exemplo, o Panon 2, a escola está totalmente reformada e entrega à população climatizada. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia.